Oi gente, eu sou a Tati Bernardi e esse é o episódio número 3 do A Que Pauta Chegamos, um podcast da Folha para quem ainda se surpreende demais com tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. E eu estou aqui com os meus queridos Tiago Amparo e Fábio Zanini, esses seres de luz, inteligentes, antenados, maravilhosos, gatos e que estão animadíssimos para responder todas as perguntas de hoje. Oi Tiago. Credo, os seres de luz parecem morrer. Oi Tati, oi Fábio. Oi também não sou nada disso que você falou, mas obrigado. Valeu, Tiago e Tati. E vamos para as pautas de hoje. Na primeira pauta vamos falar de trabalho, já que ontem foi dia do trabalhador. E vamos falar de olho em um tema urgente. Os entregadores de APP que passam fome, sede, sofrem inúmeros acidentes e enfrentam jornadas de trabalho de até 80 horas semanais. Você sabe o significado dessas expressões em inglês? A gente te conta tudinho já já. Vamos dar também um panorama da desigualdade no país e explicar por que programas sociais como o Bolsa Família evitaram nos últimos 15 anos mais de 1.4 milhão de mortes. Na segunda pauta vamos falar de eleições. Fábio e Tiago dão um panorama das chances dos candidatos Guilherme Boulos e Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo e debatem-se no Rio de Janeiro. Alexandre Ramagem tem alguma chance contra o atual prefeito Eduardo Paes. Sobre as eleições de 2026, nossa gente, parece que falta muito, mas não falta nada. Que medo. Vamos tentar entender como se movem as peças que vão influenciar na escolha do próximo presidente. Na terceira pauta é hora de falar de cultura e comportamento. Todo ano surge a teoria de que é o fim da televisão aberta. Ainda não é verdade, mas que a TV aberta teve que se reinventar, isso não há nenhuma dúvida. Ainda mais com o aumento do poder dos streamings e do YouTube. Eu queria ser uma streamer, gente, igual o Casimiro, mas por enquanto eu sou só uma podcaster. Será que a gente chega lá, Tiago? Mas você faz videocast, então. Faço videocast, sou videocaster. Fábio, você quer ser um streamer, ter o seu próprio canal, ganhar dinheiros, além do que você já ganha? Mas dá um trabalho, né? Dá muito trabalho. Vou pensar. Bom, é isso. Vamos começar, gente. Pauta 1. Tiago, recentemente pesquisadores da Unicamp fizeram um dossiê das violações dos direitos humanos no trabalho uberizado. Conta pra gente o que eles descobriram. É, Tati, quando a gente fala aqui na semana, né, do dia do trabalho, é importante a gente olhar pra essa classe de trabalhadores que é mais precarizada ainda, né, no contexto brasileiro, que são trabalhadores por aplicativo. Pesquisadores da Unicamp e numa matéria, isso foi relatado ali na matéria do Intercept, basicamente eles ouviram 200 trabalhadores da região de Campinas, no interior de São Paulo, que é uma das que mais utilizam ali os trabalhadores de aplicativo, pra entender um pouco mais da realidade dessas pessoas, né? E tem alguns achados importantes, né? Como a maioria dos entregadores trabalha mais de 44 horas por semana. Então, essa ideia de que os trabalhadores por aplicativo, né, seriam, na verdade, pessoas que querem ganhar um adicional ao trabalho principal delas, é desmitificado por essa estatística, justamente mostrando que isso é parte considerável, né, ou o principal fonte de renda, de uma parte considerável das pessoas, né? Também mostra que eles recebem uma média de R$12,50 por hora, aqueles que utilizam o aplicativo como fonte principal de trabalho e, inclusive, mais de 20% dos entrevistados mostraram que eles trabalham mais de 80 horas por semana, né? Uma dúvida, Tiago, ali tá falando de todos os trabalhadores ou só entregadores? É só entregadores. Então, são entregadores de aplicativo, especificamente. Os motoristas não, né? Não, são entregadores de aplicativo, exatamente. E aí, nesse recorte, né, a gente mostra, desmistifica essa ideia, né, de quem de fato é o trabalhador, porque uma das ideias centrais, né, de a gente pensar, não, não são trabalhadores, porque quando a gente pensa em trabalhador na lei, né, tem todos os critérios, né? Meu pai, espero que não esteja escutando, embora ele escute e ele é advogado trabalhista, mas se eu errar alguma coisa, desculpa, pai. Mas aqui tem o quê? A ideia de que você tem uma constância, né, então tem uma pessoalidade, você tem que fazer aquele serviço, então quando uma empresa te contrata, você tem que fazer aquele serviço, você tem que, tem uma habitualidade, então você sempre tem que estar lá no horário X, etc. Enquanto que se vende essa ideia de que os trabalhadores por aplicativo, entregadores, eles podem fazer seu horário, eles não têm um chefe específico, são empreendedores de si mesmos, etc. E que, na verdade, a gente vai olhar os dados, como é a realidade, é muito diferente, né? Eles ganham muito pouco, trabalham muito e a grande maioria, a principal fonte de renda são esses... E sofrem muito acidente, né? Porque pra ganhar dinheiro, precisa fazer milhões de entregas, correm com a moto. É, uma das coisas que o T7 mostrou é que de 2017 a 2022, a parcela de acidentes de moto no setor de traumas do Hospital das Clínicas da USP, né, que trata especificamente desses casos, subiu de 20% para 80% por acidentes de moto. E aí tem, claro, nesse período também tem um aumento de mortes e tem um aumento de entregadores, né? De aplicativo, de quem está mais utilizando esse meio de fonte de renda, né? E eu acho que esse, talvez hoje, seja o tema mais controverso no mundo do trabalho, é o tema de como tratar, como lidar com os trabalhadores de aplicativo. Em parte porque ainda é uma coisa muito nova, rompe um paradigma tradicional do que é o trabalho, né? De você ter horário de entrada, horário de saída, carteira assinada, horário para almoçar, os trabalhadores para o aplicativo não tem nada disso. Há essa discussão aí sobre são trabalhadores, são empreendedores, né? Tem gente, especialmente mais à direita, né? Mais liberais que tentam caracterizar os trabalhadores de aplicativo como empreendedores, microempresários até. E não se sabe direito como regulamentar esse trabalho. E enquanto não regulamenta, vira um pouco essa lei da selva que esses dados dessa pesquisa que o Tiago citou retratam. Nesse momento, há uma tentativa de regulamentação no Congresso Nacional, mas para os motoristas. Quer dizer, a coisa é tão complexa. O governo Lula colocou isso como uma prioridade, já na campanha eleitoral, criou um grupo de trabalho no Ministério do Trabalho, obviamente, sobre esse assunto. Demorou meses para chegar a alguma conclusão. Houve um racha. A turma dos motoristas fechou um acordo ali nesse grupo de trabalho. Há um projeto no Congresso Nacional criando regras para os motoristas de aplicativo, mas também há uma resistência muito grande, inclusive de alguns desses próprios motoristas que não querem regras mais tradicionais de trabalho, não têm interesse em sindicalizar e que são muito atuantes em manifestações e protestos. E no caso dos entregadores, pior ainda, não houve consenso, não se sabe muito bem o que fazer. Pior do que motorista de Uber, por exemplo? Eu acho que os integradores de aplicativo têm uma... eu tenho a impressão que eles são mais precarizados ainda. São os precarizados dos precarizados. E nesse caso dos entregadores, aí não houve consenso nenhum mesmo. Embora, recentemente, há alguns dias, o iFood tenha feito um aceno ao governo federal, buscou uma reunião com o ministro Luiz Marinho do Trabalho para tentar retomar o diálogo, porque houve um rompimento realmente. É, e acho que tem um ponto importante, você falou da direita, né? Eu lembro que como a gente tem um nível alto de informalidade no Brasil, né? Não só dos entregadores, né? De aplicativo, mas em geral de informalidade, tem quase 39 milhões de brasileiros com informalidade no Brasil. Mesmo o Bolsonaro, né? Sancionou uma lei, né? Em 2022, que obriga empresas de aplicativo a contratar para os seus entregadores seguro para acidentes durante o período de trabalho. Percebendo que, mesmo com a retórica da direita do empreendedor, etc., você tem uma precarização profunda e também uma parte considerável da população, né? Da classe trabalhadora na população. E dos entregadores, é importante a gente olhar, só para trazer duas pinceladas de dados dessa pesquisa, que mostra que os motoboys, eles passam fome e sede durante o trabalho. E aqui eu estou vendo a pesquisa da divulgação do Intercept, você tem, assim, 38% das pessoas que foram entrevistadas disseram que não tomam mais do que um litro de água por dia, né? E mesmo os jovens, eles têm o dobro de índice de pressão alto do que da população brasileira em geral. O que mostra, de fato, essa situação precarizada. E você mencionou no Congresso, tem hoje no STF também um caso que está sendo discutido e que teve reconhecimento de repercussão geral, ou seja, um caso específico, mas que vale para outros casos, que é justamente sobre a questão dos entregadores, sabendo que a jurisprudência do STF tem sido cada vez mais contrária à manutenção de direitos trabalhistas e até tem uma tensão entre a Justiça do Trabalho e o STF, né? Existe um ambiente no Brasil e até internacionalmente de você cada vez mais flexibilizar esses direitos trabalhistas, né? Aqui no Brasil houve uma reforma trabalhista aprovada no governo Temer, que o governo Lula gostaria de reverter, mas não tem força e não vai ser revertido, veio para ficar. E esse debate sobre os trabalhadores e aplicativo entra nesse parâmetro. A questão toda, eu acho também que o governo Lula se comunicou mal, estrategicamente teve uma atuação também ruim nesse caso, de tentar encaixar esses trabalhadores no modelão tradicional CLT, aquele que eu citei anteriormente. Pensou no meio do caminho, né? Exato. E claramente também não dá para você encaixar, você transformar o trabalhador que trabalha para uma empresa X ou Y como um empregado dessa empresa. Até porque essas pessoas trabalham para várias empresas, né? Então, às vezes o governo Lula pensa um pouco com essa cabeça de anos 70, anos 80, e hoje, inclusive o governo está querendo postergar a votação desse projeto que está no Congresso, porque sabe que se votar hoje perde. Não há consenso sobre isso, há uma resistência muito grande. O governo ainda não fez um bom trabalho nesse caso. É, e tem um ponto também que muita gente vai falar que a gente está vivendo um mundo pós-emprego, nesse sentido do pós-emprego CLT, mas ainda não no pós-trabalho, né? Ou seja, dessa ideia de que a gente tem outras relações de trabalho que não seriamente são encaixadas numa relação CLT específica, né? E aqui tem um ponto importante, que é a gente pensar sobre ter algum tipo de regulação e de proteção, né? Tanto porque são pessoas que estão em situação completamente vulnerável pelos dados que a gente viu, mas também tem um outro aspecto de conta pública. Porque quando a gente pensa, se todo mundo for PJ, ou os outros problemas que a gente vê na agenda política, né? Como, por exemplo, as contas públicas, você paga menos imposto, por exemplo, né? Quando você recebe por via pessoa jurídica do que pessoa física, isso aumenta o rombo do próprio Estado, né? Não, e os acidentes também, internações, mortes, isso também... Isso custa, na verdade. Para quem só pensa em dinheiro, isso custa. É, e claramente alguma coisa tem que ser feita, né? Não dá para ficar do jeito que é. Esses dados aí são alarmantes e a quantidade de perigos e de riscos que... Especialmente os entregadores, os motoristas também, né? Sofrem ali ameaça de assalto e por aí vai, mas alguma coisa precisa ser feita. E vocês falando isso tudo, eu pensei que do outro lado tem playboy folgado que ainda quer que os entregadores subam, né? Até os apartamentos para entregar a comidinha deles na porta. Vira e mexe, a gente vê... Existe uma questão de classe, né? De preconceito de classe mesmo, isso, né? De achar que aquelas pessoas que estão levando a comida... São serviçais. São serviçais, não têm direitos, são pessoas, são subalternos, pessoas de segunda categoria. Vira e mexe, nós vemos aí vídeos em redes sociais desses fortões, playboyzões aí, reclamando. Vamos falar agora de chronoworking, quite quitting, job hoping e quite ambition. É aula de inglês agora. Aula de inglês. Pela minha pesquisa rápida aqui, o chronoworking é respeitar nosso tempo biológico para trabalhar. Eu tive um período da minha vida que eu preferia trabalhar de madrugada. E aí, um clínico geral falou para mim que isso era totalmente insalubre, que eu ia ficar doente. Então, o meu tempo... Precisa ver se o seu tempo biológico é inteligente também. Tem o quite quitting, que é respeitar limites entre trabalho e vida pessoal. E, pelo que eu entendo aqui, se demitir quando a coisa dá ruim. Job hoping, job hoping, que é mudar de trabalho toda hora, na esperança de um dia ser feliz. Risos. E quite ambition, que é não querer virar chefe. Eu fiquei aqui pensando, Thiago, vou começar por você, que você é um homem viajado, né? Está sempre viajando. Eu fiquei aqui pensando se esses termos, eles não funcionam muito mais para rico branco, sabe? Me pareceu hipster demais para a vida real. É, tem um quê de hipster, um quê um pouco de, sei lá, de pinheiros, né? Aqui em São Paulo, uma coisa meio... Ah, eu mudo de trabalho toda vez que eu não estou feliz. É, mas... Porque tem... Pressuponho que existe um privilégio de mudança de trabalho. E que, enfim, você não está sofrendo sobre a restrição do mercado de trabalho. Por outro lado, olhando um copo meio cheio, esses termos levantam uma discussão importante sobre, justamente nesse modelo pós-emprego, né? De que a gente sabe que hoje não é a gente trabalha das nove às cinco, fecha o computador, vai para casa, só vai lembrar do trabalho no dia seguinte. Mas é pensar que nas relações, né? Hoje, de trabalho, seja quais elas forem, as pessoas estão fazendo mais de um trabalho para várias organizações, elas estão trabalhando no WhatsApp todo momento, elas podem sofrer um assédio, mas de uma pessoa que não necessariamente é formalmente o chefe dela do ponto de vista trabalhista, né? Da lei trabalhista. Então, esses termos levantam questões que são questões sérias, né? Quando a gente tira a questão do privilégio... Pensando em saúde mental. Em saúde mental, sobre a questão de assédio, sobre como que a gente regula os limites mesmo do trabalho, né? Porque hoje, como a gente não tem essa divisão mais entre vida privada, né? Em vida particular e o trabalho, tem países, né? Como a França, discutindo sobre, adotando normas sobre proibir o contato, né? Depois do horário de trabalho, por via de mensagem e texto. E muito aumento de burnout, né? Acho que também por isso começaram a estudar. E, Fábio, você já... Você gostaria de fazer um chronoworking? Qual que seria o seu horário, o seu tempo biológico? Olha, o meu tempo biológico... Eu acho que ele já foi pro espaço há muito tempo. Porque a gente tá sempre disponível. Eu lembro, por exemplo, na pandemia, isso foi levado ao extremo, né? Acho que eu nunca trabalhei tanto quanto na pandemia. Porque eu tava sempre disponível o WhatsApp, que é essa ferramenta do demônio. Do demônio. Mas ela ajuda muito, claro. Imagina a vida ser um WhatsApp hoje. Mas ele é uma ferramenta do demônio, porque ele tá sempre te achando em qualquer lugar. E, no caso da pandemia, eu tava sempre em casa, né? Sempre disponível. Não tinha almoço fora. Não tinha café. Vocês olham o WhatsApp naquele xixi das 5 da manhã? É, não. Não dá 5, não. Mas quando eu acordo às 6, eu olho. É triste, né? O xixi, pra mim, é um momento sagrado. Então, assim, essa pergunta que você me fez, qual que eu gostaria de ser o meu horário de trabalho, eu não vou nem responder, porque, assim, já era, entendeu? Já era. Você já nem sabe o que é tempo biológico. Eu nem quero pensar mais nisso. Eu quero tentar, assim, administrar o meu tempo. Eu acho que todo mundo hoje vive essa realidade. dentro desse parâmetro, que é um parâmetro novo e a gente tem que tentar gerenciar do jeito que der. Isso. Fábio, já que a gente tá falando de trabalho, eu acho importante também falar de desigualdade social. Você acha que já dá pra ver alguma diferença importante desde que o Lula assumiu a presidência? O mercado de trabalho aqueceu, não aqueceu? O mercado de trabalho tá bem aquecido. Taxas de desemprego estão em níveis históricos relativamente baixos. Já houve, recentemente, uma pesquisa, um levantamento feito pelo próprio IBGE, que a desigualdade no Brasil recuou. Ela é medida pelo índice de Gini. É uma conta que se faz de concentração de renda e ele recuou. A concentração de renda, a desigualdade está menor. Menor índice desde 2012. Isso é reflexo, basicamente, do quê? De programas de transferência de renda. Desemprego ajuda? Ajuda. Mas também há o componente de o Bolsa Família, que é maior hoje, R$ 600, é algo que, deve-se dizer, começou no governo Bolsonaro e depois foi mantido pelo governo Lula. Na verdade, começou na pandemia, R$ 600 e foi mantido pelo governo Lula. Então, esses fatores ajudam a explicar essa queda na pobreza, a queda na extrema pobreza e a queda na desigualdade. A desigualdade é um dos problemas seculares do Brasil, como sempre soubemos. Qual é a dificuldade? Isso é sustentável? Ou isso é um anabolizante artificial que se injetou na economia com essa situação específica de transferência de renda e de superacassimento da economia? Essa é uma pergunta que a gente vai ter que esperar um pouco. Qual é o efeito, por exemplo, fiscal disso? Há dinheiro para... porque isso custa. Há dinheiro para manter esses gastos em níveis altos? Há condições de economia continuar crescendo e de desemprego continuar relativamente baixo? Ou chegamos num patamar limite? Já há expectativas de que esse ano não vai ser tão favorável como foi 23. A curva de juros talvez caia menos... Mas isso era esperado já, né? Já era esperado. Então, eu veria com uma certa cautela essas boas notícias de que a pobreza caiu e de que a desigualdade reduziu-se. Eu veria com uma certa cautela porque pode ser um voo de galinha. Essa é a possibilidade. E que talvez 2024 e 2025 voltemos um pouco a um patamar anterior. Você falou do IBGE. Tem dados recentes que apontam que os 10% mais ricos ganham mais de 14 vezes o que ganham os 40% mais pobres. Como é que muda isso, Tiago? Então, está achando os ricos. Na verdade, eu acho que é simplesmente assim. E rico não é a pessoa que tem talvez uma casa no litoral. Os 10% mais ricos no Brasil, que a gente está falando aqui, até para as pessoas saberem em números do que a gente está falando, em 2023, no valor de R$7.580 por mês. E aí, considerada a renda média domiciliar per capita. Então, por pessoa, este valor de R$7.580 por mês, aí você estaria ali nos 10% mais ricos. Claro que a renda é um fator, mas tem outros fatores que podem entrar, como, por exemplo, o custo de vida, etc. Mas, quando a gente está falando dos mais ricos, e a gente está falando, por exemplo, que eu brinquei em falar de taxar rico, significa que a gente tem no Brasil um sistema tributário que favorece muito os mais ricos. Quando a gente tem, por exemplo, toda a discussão sobre taxar lucros e dividendos, você pensar sobre uma carga tributária que, de fato, consiga ser menos sobre o consumo, que ela impacta mais as pessoas mais pobres proporcionalmente, quando ele é embutido no consumo, e pensar outras formas de tributação que consiga atingir as pessoas mais ricas, justamente para uma maior distribuição na sociedade. Então, essa é uma das formas, a gente pensar no sistema tributário mais justo. Outra forma, que acho que também a esquerda, muitas vezes, não traz essa pauta, mas hoje, por exemplo, a ministra de gestão, a Esther... Esther Dweck. Isso. Que traz um pouco dessa pauta também de racionalizar os gastos do Estado também como algo importante. Então, tem um lado a gente pensar sobre conseguir mais recursos para poder pensar políticas públicas, que o país ainda é muito desigual, mas também, de outro lado, pensar a racionalização dos gastos públicos. Não cortar gastos públicos, mas pensar os super salários e tantas outras coisas que a gente já falou no episódio anterior. Então, acho que isso é super importante. E aí, eu lembro de um livro do Pedro Souza, que se chama Uma História da Desigualdade, sobre a conceitação de renda no Brasil, que, inclusive, há alguns anos ganhou o Jabuti. E esse livro, ele vai falar sobre a desigualdade olhando para cima. Então, ele está olhando a desigualdade dos mais ricos e vê que não mudou, sistematicamente, a renda dos mais ricos no Brasil. Então, a gente tem uma constância da desigualdade, da riqueza, no patamar mais alto no Brasil. Mas qual seria a desigualdade do rico? É do rico para o milionário? Não, a desigualdade, se diz assim, quando você olha a renda dos mais ricos no Brasil, se ela mudou historicamente, no sentido de que a estrutura de classes no Brasil mudou muito. O que a gente tem, por exemplo, quando a gente fala dos primeiros do governo Lula, que você teve uma mobilidade social maior, etc. Aqui você está pensando das populações mais pobres e a classe média brasileira financiando políticas sociais, inclusive pela tributação. Tem um texto do Piketty, do economista francês, na Piauí, há alguns anos, que falava disso, que as políticas sociais no Brasil, elas não são financiadas pelos mais ricos, elas são financiadas pela classe média para os mais pobres. E aí você tem essa estrutura de classe, enquanto que os mais ricos permanecem com benefícios fiscais e com tantas outras coisas que a gente tem falado. E existe uma promessa do governo Lula de, em 2025, atacar esse problema, o problema da tributação da renda. Por exemplo, tributando dividendos, lucros e dividendos, que é uma coisa tão óbvia você ter que tributar isso, que até o Paulo Guedes, em algum determinado momento, defendeu isso, Paulo Guedes, do governo Bolsonaro. Não sei se estava sendo sincero ou não, mas ele defendeu. Houve uma discussão, chegou a haver uma discussão no governo Bolsonaro, esse governo super ultraliberal, na economia, obviamente, o que queria ser, de taxar dividendos. Há uma expectativa, há uma promessa de que, vencida a discussão da reforma tributária, que espera se isso aconteça esse ano ainda, em 2025, que a prioridade seja mudar a tributação da renda e aí, para que seja mais justa a tributação, o problema aí é que nós teremos que ver com que condições políticas o governo Lula vai estar, como vai ter saído das eleições municipais, por exemplo, com relação de forças, mas a promessa existe. Tiago, eu fiquei feliz com esse número aqui. O Bolsa Família evitou, nos últimos 15 anos, quase um milhão e meio de mortes? Quando a gente pensa no Bolsa Família, não é só a questão da prestação pecuniária, de valor, ele é um programa que inclui outras medidas, como exige e facilita o acesso de famílias a serviços de saúde, educação, assistência social, a questão da vacinação, tem uma série de condicionantes ali dentro do Bolsa Família, que é um efeito positivo. Então, não é só a questão da renda, que é importante, claro, mas é também um estímulo a acesso a políticas públicas de forma mais ampla. Então, você pensar de forma sistemática nesse sentido, de pensar não só da questão do recurso, mas também de acesso a direitos, educação, saúde, assistência social, etc., isso tem uma possibilidade de, sim, evitar mortes, e é um fator muito importante, e que vai de novo no que a gente estava falando, isso entra na conta também. Então, evitando mortes significa que você está evitando internação, evitando tudo isso. Bom, vamos para a pauta 2, eleições municipais. Vamos começar falando da eleição em São Paulo. Fábio, por que o PSDB abandonou a coligação com o Ricardo Nunes? Existe o PSDB? Você acha que foi medo de se associar ao bolsonarismo, o da Atena vai ser mesmo o vice da Tabata? Esse caso do PSDB é um caso a ser estudado realmente. O que aconteceu com o PSDB? São Paulo é o berço do PSDB. O PSDB nasceu aqui, ali nas discussões, na Praça Vila Boim, em Genópolis, Regadas a Vinho. Intellectuais que liam muitos livros. Intellectuais que liam muitos livros, assim como Haddad. Que é o mais tucano dos petistas. O mais tucano. Mas o fato é que o PSDB implodiu aqui em São Paulo, em várias cidades também do Brasil, mas em São Paulo é muito simbólico, e a implosão é muito radical. Uma série de motivos, né? Alguns, assim, puro azar, assim, trágicos, né? A morte do Bruno Covas, por exemplo. O Bruno Covas era o futuro do PSDB. Prefeito de São Paulo, jovem, dinâmico, enfim, teve essa morte aí, prematura, em 2021. O efeito João Dória, aqui em São Paulo também. O Dória passou pelo partido como se fosse um tufão, assim. Um trator, né? E fez aquele Dória Sonaro, como que chamava? Bolso Dória. Bolso Dória. Dória Sonaro. Também vale. Que depois mudou de posição na época da vacina. E o fato é que ele, enfim, muita gente também foi antagonizada pelo Dória. E aí o PSDB aqui de São Paulo se acoplou ao Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, que é do MDB, e caminhava para uma aliança, mas entrou o bolsonarismo na jogada. O Ricardo Nunes abraçou o bolsonarismo aqui em São Paulo. E isso levou o PSDB, ou pelo menos uma parte dele, a romper com o Ricardo Nunes. Os defensores do prefeito em São Paulo no PSDB saíram e o PSDB perdeu toda a bancada de vereadores, por exemplo. Uma coisa que eu não lembro de ter visto isso em lugar nenhum. O PSDB tinha oito vereadores, todos saíram, porque todos defendem o apoio ao Ricardo Nunes. Agora o PSDB um pouco está sem saber o que fazer. Uma possibilidade é a lançar a candidatura a prefeito do apresentador José Luiz da Atena. O da Atena se filiou ao PSDB, mas é mais fácil um duende entrar agora nessa porta que sentar na mesa e começar a falar com a gente do que o da Atena ser candidato. A gente sabe que... Ou o da Atena permanecer num partido, né? Também. Porque ele já mudou muitas vezes. Se acontecer, vai ser uma grande surpresa. Se o da Atena se candidatar a prefeito, vai ser uma grande surpresa. Ele é job hoping, o da Atena. Ele é. Ele é job hoping. Ele é muito job hoping. É quite kidding. É quite kidding. E a outra possibilidade é a aliança com a Tabata Amaral, do PSB. Que aí o PSDB forneceria a vice do PSB. Mas, de qualquer maneira, o PSDB diminuiu tanto que o apoio do PSDB hoje é quase que simbólico. As pessoas ainda têm uma memória do PSDB. O PSDB fez muita coisa em São Paulo, governou muito tempo, o Estado governou a cidade. A direita é a direita que temos saudade, né? A direita que come com garfo e faca, né? Como se diz. Então, assim, ainda simbolicamente, em termos de imagem, o PSDB tem uma força, um recall, né? Mas, politicamente, o tamanho do PSDB hoje é muito pequeno. É, não, e foi, em parte, também, né, pela própria aproximação do PSDB com o bolsonarismo, né? Que fez com que ele não encontrasse um discurso ao centro que mantivesse, né, uma certa independência com relação ao bolsonarismo. Mas, na verdade, ele mergulhou e nadou de braçada junto com o bolsonarismo no âmbito federal, né? A análise sobre a participação do PSDB em votações, né, do governo Bolsonaro, era muito a favor do governo Bolsonaro. Então, você tem um histórico, né, social-democrata dentro do PSDB, mas que não é o PSDB de hoje, né, nesse sentido. E, quando a gente vai olhar no espectro político, ainda você tem essa relutância, né, do Nunes, né, em falar do ex-presidente, mas também não abraçar completamente, né, embora não tenha muita saída para ele nesse sentido, o ex-presidente Bolsonaro, e o PSDB não conseguindo encontrar esse caminho do meio, né? O PSDB está tentando se remarketear, se reinventar, como a oposição ao PT responsável, né? Democrática. É, uma oposição madura, está querendo reforçar o antipetismo, mas sem os extremos do bolsonarismo. O problema é que... Foi o que o Ciro fez também, né? É, o Ciro acabou indo por esse caminho, mas o problema é que o espaço político para isso, por enquanto, está muito estreito, né? O PSDB está tentando até lançar uma candidatura do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, a presidente em 2026, um pouco com esse discurso, né, um discurso de responsabilidade, uma oposição responsável, mas eu não estou vendo mercado de voto para isso, não. E você acha que o Nunes tem certeza absoluta que ele devia ter abraçado o bolsonarismo? Eu acho que ele não teve escolha, como disse o Tiago, porque se ele não abraça o bolsonarismo, o Bolsonaro lançou o candidato à direita, falou-se, inclusive, no Ricardo Salles, deputado federal e ex-ministro do meio ambiente, que seria um candidato bem de direita, e que estava louco para ser candidato. E aí o Ricardo Nunes poderia ficar espremido ali entre a direita e a esquerda, que é o Boulos, né, e acabar flopando. Então ele não teve muita escolha, ele aceita ser o candidato, até porque ele sabe que dá voto, né, o Bolsonaro tem voto, né, isso é inegável, embora tenha muita rejeição também. E o Bolsonaro também acabou aceitando dar esse apoio para o Ricardo Nunes, muito em nome de não deixar a cidade na mão da esquerda, do Boulos e tal. Mas acho que foi um casamento meio de conveniência entre o Ricardo Nunes e o Bolsonaro. E no último Datafolha, deu que o Boulos está empatado com o Nunes. Você acha que isso ainda é medo que o Boulos invada a nossa casa? Quem tem rejeição ao Boulos é por quê? Olha, tem... Isso do Boulos invadir a casa é uma caricatura, evidentemente, né, para não dizer fake news. É, fake news. Mas existe, sim, e as pessoas realmente rejeitam o Boulos por causa disso, muitas pessoas. E isso é verdade. A própria campanha do Boulos sabe disso. E eles tiram sarro disso, né? Também existe uma preocupação de trabalhar, entre aspas, esse tema na campanha, tentar desmistificar isso. Mas essa imagem grudou no Boulos. A verdade é essa. Isso que as pesquisas estão dando, né, esse mano a mano entre o Boulos e o Ricardo Nunes, vai perdurar a eleição inteira. Eu não tenho dúvida. Eu acho que vai ser uma eleição muito parecida com a Lula versus Bolsonaro nesse sentido. Vai ser até o final ali, quem ganhar vai ganhar por um ou dois pontos. É que você tem rejeições altas, mas ao mesmo tempo você tem preferências muito sólidas, né? Então, o campo de manobra, né, a margem de manobra, na verdade, é muito pequena, né, nas eleições municipais de São Paulo comparados com as eleições federais, né? E aí, quando a gente pensa sobre essa questão, né, eu lembro da última eleição onde o Boulos tentou trazer uma imagem dizendo, não, na verdade, ele está falando sobre garantir direitos básicos, não é invadir casas de pessoas, nada disso, dessa natureza. E eu acho que a estratégia mais recente do Boulos também, de um lado, de trazer a Marta Suplicy, que era secretária do Nunes, que tem um histórico também, né, em regiões específicas, como na região sul de São Paulo, tem um histórico de políticas públicas ali, como o CELS, etc., que aí contrabalanceia um pouco o fato de ele não ter sido, né, um gestor anteriormente, só a deputado, e ao mesmo tempo que ele tem utilizado mídias sociais e tem tentado suavizar a imagem nesse sentido e engajar com o leitor, né, justamente para poder mostrar um pouco Boulos Paz e Amor, né. Isso. E o Boulos ainda apostando muito na nacionalização da campanha, que é uma estratégia arriscada, eu acho, porque campanha para a prefeitura tem um componente local muito forte, sempre teve. Essa campanha, o ambiente está tão polarizado que é evidente que vai ter uma nacionalização. Mas o Boulos está jogando as fichas, nesse momento pelo menos, muito no Lula, a imagem do Lula. Mas dá um exemplo de alguma coisa da campanha que... Se você olhar as redes sociais do Boulos, ele fala, assim, é muito Lula, governo Lula, Lula, Lula. Falando com o Brasil. Exato. E Bolsonaro como apoiador do Ricardo Nunes. É uma estratégia interessante, mas ela tem limites, né, porque em algum momento a população pode falar, escuta, e o buraco da minha rua, né? Mas é a Marta, né? E o ônibus. Por isso que acho que trouxeram a Marta. É, eu... Mas até agora não apareceu isso. Por enquanto o Boulos está muito na nacionalização. Os estrategistas da campanha do Boulos acham que nesse primeiro momento tem que fazer isso mesmo e depois em algum momento vai virar ali, vai falar mais das questões da prefeitura. O Boulos está falando muito das denúncias de corrupção nos contratos emergenciais da prefeitura aqui de São Paulo, por exemplo, né? Em algum momento isso vai virar. E tem muita coisa para falar. Desculpa, só uma... Tem muita coisa para falar também, né? Nesse contexto local, né? Mas de fato é uma aposta. Então daria para falar sobre a questão das ruas, do asfalto, daria para falar sobre corrupção, daria para falar sobre várias coisas. Só que você apela para um debate nacional como uma estratégia viável, né? Exato. E tem uma questão, né? Como é que vai estar a popularidade do Lula em outubro, né? O Lula... Houve uma queda de popularidade do Brasil inteiro, em São Paulo também. Quer dizer, você vai começar a usar o Lula como seu principal cabeletor no momento em que ele está diminuindo um pouco a popularidade? Será que não vai diminuir mais? É um risco. É, eu acho que por isso é a mesma coisa com o Nunes, do que acontece com o Nunes, que ele não tem escolha, né? Eu acho nesse sentido. Gente, vamos falar então agora de Rio de Janeiro. Fábio, tem alguma chance de o Eduardo Paes ter que enfrentar o Ramagem no segundo turno, o Alexandre Ramagem? Muito baixa. Não é impossível. O Eduardo Paes tem uma campanha muito mais confortável do que o Ricardo Nunes aqui em São Paulo. O Eduardo Paes tem uma avaliação melhor, tem um arco de alianças melhor, maior. E apoio do Lula. Apoio do Lula também. E o Alexandre Ramagem, que é o candidato do PL, é a máquina bolsonarista, né? O bolsonarismo tem força no Rio de Janeiro, é o berço do bolsonarismo. O Bolsonaro é de lá, obviamente. E vai apostar nisso. Vai apostar na força da direita, do conservadorismo, do bolsonarismo e tudo mais. Mas a expectativa toda no Rio de Janeiro é que o Eduardo Paes ganhe no primeiro turno. Ou chegue perto disso. Claro, campanha é tudo imprevisível, né? Posso queimar a língua facilmente aqui. Mas esse é o cenário de momento. Enquanto o Ricardo Nunes está no mano a mano aqui com o Boulos, lá no Rio de Janeiro o Eduardo Paes é o franco favorito, não dá pra... Não, acho que a palavra é essa. E é tão franco favorito que ele já está pensando daqui a dois anos. Ele tem estratégia de governo e não de campanha. Exato, exatamente. Ele vai sair pro governo, tudo indica, em 2026, candidato. E aí ele vai ter que sair da prefeitura, né? Renunciar à prefeitura. E por isso ele já está até pensando em quem que ele vai colocar de vice, que vai herdar a prefeitura. Há uma briga ali, o PT quer colocar... Como que o Paes virou o amigão da esquerda? O Paes... Dança no samba. Um pouco. O Paes, assim, outro dia um amigo dele estava aqui no jornal e chamou ele de fanfarrão mor, né? O Paes, como um elogio, né? Como um elogio. O Paes é o cariocão típico, né? Que vai no samba, que faz piada. Eu diria que o Paes é o estereótipo do carioca. Isso não é uma crítica, tá? Isso é uma constatação. Que tuita muito. Tuita muito, engraçadão, bonachão. Então ele tem essa imagem carioca, assim, da gema, né? Ele faz uma gestão elogiada por muita gente, ele mete a mão na massa, isso é inegável. E ele tem também um senso de oportunidade política muito grande, né? O Paes é um... Oportunista político, né? O Paes já teve... Veja a quantidade de partidos que ele já esteve. Já foi do PSDB, já foi do MDB, ele agora está no PSD, ele já foi e voltou. Ele vai onde... Job hoping. Ele é um job hoping também. A diferença é que ele sai candidato, diferente da pena, né? Mas ele tem esse senso de oportunismo, oportunidade política. Ele já foi um opositor radical do PT e do Lula quando era do PSDB, foi da CPI, dos Correios, do Mensalão, enfim, duas décadas atrás. E agora ele é um petista, ele é um lulista, ele viu para onde está indo a maré. Mas ele não é um esquerdista, assim, que você possa ter certeza que daqui a cinco anos ele vai continuar no barco do Lula. Se a maré virar, ele vai para o outro lado também. Entendi. E essas disputas têm algum impacto nas eleições presidenciais? A eleição presidencial vai ser em 2026, presidencial e para governadores, né? Sempre é um termômetro, sempre é um termômetro. Se candidatos apoiados pelo Lula se saírem mal na eleição, se o Boulos perder em São Paulo, é um baque para o Lula. Não vai ser determinante, né? Às vezes se compara essas eleições municipais em São Paulo com as midterms nos Estados Unidos, as eleições de meio de mandato que são para o Congresso e que geralmente são um termômetro para a eleição presidencial que acontece dois anos depois. Aqui é um pouco de exagero tentar fazer essa comparação. A eleição presidencial e os municipais têm dinâmicas próprias. Mas é evidente que dá força e tira força de candidatos. Se o Ricardo Nunes ganhar em São Paulo, acho que é o caso mais importante, fortalece muito o Tarcísio, por exemplo. Mas você acha que o Tarcísio, vai o Tarcísio, o Caiado ou a Michele Bolsonaro? Olha, nesse momento, o Caiado, o governador de Goiás, é quem está se colocando de maneira mais assertiva. A Michele Bolsonaro pode ser uma candidata de última hora. Já ouvi uma pessoa falando, um bolsonarista importante, me dizendo que se o Bolsonaro for preso, por exemplo, a Michele vira candidata no dia seguinte, não sei, ou ela poderia ser uma vice. O Tarcísio, acho que só vai na boa. Se o Lula estiver muito fragilizado, porque em tese, nesse momento, avalia-se que o Tarcísio tenha uma reeleição fácil, fácil nunca é, mas encaminhado em São Paulo, não vejo o Tarcísio com uma grande chance nesse momento, mas também não descarto não. Tá. E o PT, vocês acham que vão de Lula de novo ou Fernando Haddad? Depende do Lula, né? Depende do Lula. Se não for Lula, é o Haddad. Não sai de Lula o Haddad. Se o Lula quiser, tiver condições físicas, de saúde e de ânimo... Vão te xingar por causa dessa frase, mas tudo bem. Não, mas é verdade. Isso é uma questão, né? Mas é uma questão. Se o Lula tiver condições pessoais, inclusive, quiser ser, ele vai. Tiago, uma última coisa dentro do tema das eleições. Eu queria que você falasse um pouco desse estudo recente do INSPER, que apontou uma relação entre a eleição de policiais militares e o aumento dos homicídios nos municípios, né? Municípios que elegeram esses PMs como vereadores. e claro que nisso morre mais pobre e mais preto. É, esse é um estudo do Lucas Novaes do INSPER, que foi publicado num dos principais jornais de ciência política e que ele analisou ali quase 2.500 municípios que tiveram candidatos ao Legislativo Municipal, né? A vereador, de esses candidatos de lei e ordem, né? De policiais candidatos de lei e ordem. E ele vai mostrar que teve um maior número de homicídios nessas regiões dos municípios que elegeram os PMs como vereadores em relação àqueles municípios que não elegeram mesmo que por uma margem pequena, né? E também ele mostra que onde acontecem mais desses casos de aumento de homicídios são regiões mais pobres, né? E que muitas vezes os votos desses candidatos PMs eles vêm de regiões mais ricas. Então tem uma... várias coisas para a gente analisar aqui e que tem a ver também com como segurança se tornou também um debate no âmbito municipal. Embora não seja diretamente competência do âmbito municipal, né? Da prefeitura. A gente tem cada vez mais uma discussão sobre o papel da prefeitura em segurança pública. Basta ver em São Paulo a questão da Cracolândia ou no Eduardo Paes que a gente estava falando sobre a apreensão ou não de adolescentes, né? Que ele foi muito criticado à esquerda por causa disso. A apreensão de adolescentes sem uma fundadora suspeita anterior. E aí a gente, especialmente com o bolsonarismo, a gente tem uma... ficar muito de olho nas eleições municipais sobre cada vez mais agentes de segurança entrando dentro da política e também o efeito disso para a própria segurança pública, né? De policiais youtubers, policiais tiktokers, etc. E como isso influencia a política pública e isso é bem problemático, né? Para a segurança pública em geral e acho que para a política. O que eles fazem no tiktok? Eles dançam? Não, tem aquela... Você acompanha a vida de policiais e que mostra... Eu não olho isso. Inclusive, alguns já foram punidos por isso, né? Exatamente. Você não pode fazer isso, né? As regras da corporação não deixam fazer isso, né? Bom, vamos para comportamento e cultura na pauta 3, que é o momento em que a gente fala de séries e filmes, mas eu queria... Não, é o momento que você brilha. Que eu brilho. Não sei se eu vou brilhar muito hoje não, porque na verdade eu tenho muita saudade da Globo dos 13 anos que eu fiquei lá. Mas eu queria puxar essa pauta de cultura hoje para falar do momento da televisão hoje. E eu queria analisar com vocês esse papo apocalíptico, né? Que já previu o fim dos livros, dos teatros, do jornalismo, da televisão, da humanidade como um todo substituída pela inteligência artificial. Tem sempre alguma coisa para acabar, né? Toda semana tem alguma coisa para acabar. o jornalismo não acabou, né? Apesar de toda a tentativa da galera das fake news. Mas, pesquisando, olha que interessante, eu achei uma matéria aqui na Folha do final dos anos 90 que diz que já começava com esse papo de novelas e jornal nacional, perdeu muita audiência, perdeu muitos anunciantes. Então, já tinha esse papo de ah, Globo não é mais a mesma, quando será que vai acabar, etc. Eu acho que a TV não vai acabar, mas a gente pode falar de algumas mudanças, né? Muitas pessoas, milhares de pessoas deixaram de ver a TV aberta para ver streaming, para ver redes sociais, TikTok, YouTube, enfim, para ver o Casemiro que é um streamer, certo? Streamer. Sim. E na Globo, como eu estava dizendo do meu drama... Não é um stripper. Não é um stripper. E na Globo, como eu estava falando, né, do meu caso pessoal, acabaram os contratos fixos, demitiram vários atores, jornalistas de peso, né, e eu que não era ninguém ali dentro, mas achei super chique, eu acabei rodando junto com pessoas como Cláudia Abreu, Fátima Bernardo, Juliana Paz. A Globo correu para lançar o Globoplay, que eu particularmente gosto, porque tem ótimas séries, documentários, o documentário de jogo do bicho, o Vale o Escrito, está entre as melhores coisas que eu já vi nos últimos tempos. Tem mudanças bem estruturais, né, como a saída do Alicâmel, aliás, tem um perfil muito bom dele na revista Piauí, escrito pela Ana Clara Costa. Eu achei divertidíssimo saber que ele coleciona dedais de louça, apesar de não ter a menor ideia do que para que que sirva. Nossa, também não. É. E achei deprê, não sabia que ele é contra as cotas raciais e ainda teve o apoio do Caetano Veloso. Não, ele escreveu um livro sobre isso, né? É, que nós não somos racistas, depois o Caetano contemporizou também, muita gente mudou de posição sobre ações afirmativas. O Caetano se arrependeu de ter... É, ele... Não, ele é a favor, assim, já deu uma entrevista, inclusive na Folha, falando sobre esse tema. Muita gente que era contra no começo, depois mudou de ideia mais para frente. Mas e aí, vocês acham que acaba a TV aberta? Não, não. Assim, assim como você falou do jornalismo, né, o fim do jornalismo também já foi previsto dezenas e centenas de vezes. Não vai acabar o jornalismo, não vai acabar a televisão. O que vai acontecer são transformações na maneira como a gente consome. Enfim, a gente está falando da Globo, mas é que a Globo é mais representativa, mas todas as emissoras estão tentando entrar no streaming, por exemplo, tentar inovar na maneira de se comunicar, de transmitir, de produzir. Então existe uma tendência de mudança na maneira como as emissoras trabalham, que às vezes, se você comparar com décadas anteriores, o Jornal Nacional, por exemplo, os anos 70, 80, davam 90 pontos, 80 pontos. Então hoje isso é impensável, não existe mais essa realidade. Mas também está claro que não vai acabar a televisão, que as emissoras vão sobreviver, só de outra forma. Eu estava procurando alguns dados sobre isso na imprensa no Brasil, e tem o relatório da Reuters, que é o relatório sobre notícias digitais de 2022, que, surpreendentemente, mostra que a confiança da população brasileira na imprensa, ela é maior no Brasil do que na média mundial. A média mundial é 42% e no Brasil é 48%. Só perde para a Alemanha, Portugal e Finlândia. Mas o que é interessante, e aí tem a ver com o que a gente está falando sobre streaming, sobre internet, etc., é que os mais jovens, o principal desafio é trazer os mais jovens para sites de jornalismo, porque muitas vezes lêem as notícias por outros sites que às vezes reproduzem e muitas vezes distorcem as notícias que são trazidas pelo jornalismo profissional. Então, o TikTok, o Telegram e o WhatsApp são as redes que os jovens mais consomem notícias. Nessa pesquisa, 64% das pessoas mais jovens usam as redes sociais Eu tenho vários amigos jornalistas que se informam pelo Twitter. Tudo bem que o Twitter linca com matérias de jornal, mas faz tipo uma seleção, né? E mesmo a mudança, por exemplo, no próprio Twitter, da visualização das matérias, que foi muito criticado porque tem uma mudança quando o Elomansky entrou justamente para mostrar só a foto e não um anúncio da manchete. E depois foi mudado ali para ter uma pequena frase para dar menos ênfase justamente ao jornalismo profissional, né? Que pessoa horrível, Elomansky. Eu acho interessante pensar, por exemplo, o caso do Porta dos Fundos, né? Eram atores ali, humoristas, que foram super mal aproveitados pela Globo, tentaram emplacar ali séries, roteiros, programas de humor e lançam o Porta dos Fundos, que hoje em dia eu acho que é um dos programas de humor melhores, mais fortes. E a Globo, nesse momento, por exemplo, não tem nenhum programa humorístico, né? O que tem é o Big Brother lá pagando a conta de todo mundo. E eu li uma entrevista recente da Giovanna Eubank dizendo que foi super ignorada pela Globo e que aí cria o canal dela, né? Que bomba. E aí agora, por causa do canal dela, é chamada para ter um programa no GNT. Então, e aí tem o caso também do Casimiro, aquelas que estão obcecadas pelo streamer, quero virar uma streamer, que ganhou o direito de transmitir as Olimpíadas. Vocês assistem, Casimiro? Eu assisto, ele transmitiu muito futebol, Campeonato Paulista, por exemplo, ele transmitiu, e transmissões boas, bem feitas, assim, narração profissional, talvez não seja o padrão Rede Globo, né? Rede Globo tem décadas de experiência nisso, mas bem bom, assim, reportagem, num estilo um pouco mais solto, né? Que é típico do streaming. E isso é muito comum no jornalismo esportivo, por exemplo, está acontecendo muito isso que você falou dessas pessoas que estão saindo da Globo, por exemplo, para montar seus canais. Galvão Bueno fez isso, né? Galvão Bueno fez isso, embora tenha voltado em certa medida a Globo também um pouquinho, mas repórteres, por exemplo, de esportes, do Globo Esporte, voltaram, criaram seus canais, seus perfis no streaming, e aí é um pouco um mundo novo, né? Porque o streaming oferece a possibilidade de fazer publi, por exemplo, né? Fazer merchandising, que a televisão tradicional nem sempre deixa, são novos caminhos aí, até com novas discussões éticas, por exemplo. É, e a Tati não me perguntou, né? Eu achei preconceito, ela estefobia, não tem perguntado se eu escutou o Casimiro. Não, eu perguntei, vocês assistem Casimiro. Não, mas uma coisa interessante, eu achei absolutamente fenomenal o anúncio do Casimiro falando que ele tem direito a distribuir as Olimpíadas, que é muito no estilo dele, assim, porque é no estilo dele andando, assim, conversando com o colega dele, falando, nossa, a gente ganhou isso, tal, e aí o que que a gente pode fazer? Vamos fazer um anúncio, assim, que tenha, sei lá, Gustavo Lima cantando pra gente. Aí ele fala, para de sonhar, só que antes de falar para de sonhar, aparece Gustavo Lima tocando. Maravilhoso. Ah, a gente pode jogar do, sei lá, da onde. Vamos fazer isso. Então, é muito interessante porque mostra o, fingindo uma certa simplicidade, que na verdade é a alma do negócio, né? Que é o jeito mais contraído, mesmo o podcast, por exemplo, né? Que as pessoas te encontram na rua, assim, e falam, nossa, ela conhece você pela voz antes de conhecer você pelo rosto, né? E são outras formas de comunicação, não significa que vai destruir o jornalismo, né? Eu já conversei com alguns criadores de conteúdo que começam a ganhar dinheiro e mantêm aquele quartinho meio cagado, meio descabelada, porque diz que se mostrar que ganhou dinheiro e tem um estúdio, perde a audiência completamente. Então, eles mantêm exatamente aquele cenário de quando eles começaram, ainda antes de ter publi. Então, é... Tem um poema famoso do Bukowski, que é... Nossa, gente, ele vai trazer um poema do Bukowski na discussão... Sobre o Casemiro. Ele vai comentar Casemiro usando o Bukowski. Não, mas é porque tem um poema do Bukowski que é muito bom, que ele vai criticar quando as pessoas falam que, ah, você tem que ser um escritor ferrado, deprimido, pobre, etc. E aí, ele fala, não, eu tô muito bem aqui... Eu não lembro exatamente os termos do poema, mas era, eu tô muito bem aqui dirigindo o meu carro, tomando o meu whisky, enfim... Maravilhoso. Falando sobre o prazer, né? Muito bom. Gente, acabou. Vamos ficando por aqui. Esse foi o A Que Pauta Chegamos, podcast da Folha que é a sua dose semanal de desespero com pitadas de alívio cômico. Se você gostou, não deixa de seguir o podcast na sua plataforma favorita. e esse episódio tem edição de som do Rafael Conkli. Eu agradeço você ter ficado com a gente até o finalzinho e até semana que vem. Eu queria ser uma streaming, gente. Vocês queriam ser também? Não, eu queria ser uma streamer. O que eu falei? Streamer? Streaming. Stripper. Eu queria ser uma stripper. do Rafael Conkli. 都是